Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada, nada, nada Nada é impossível para Ti Tu tens, Jesus, o meu mundo Nada é impossível Todo é o Deus do impossível Todo é o Deus que for eu Nada é impossível Todo é o meu mundo Todo é o meu mundo Nada é impossível Garantir Te carregando Tudo Teu cara Te carregando Além do meu culpa em Tua ação Oh Jesus Nós Te adoramos Desde o impossível Vim para adorar-Te Vim para aprontar-Te Vim para dizer que És meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Você pode dizer isso aí nessa noite Eu vim Vim para adorar-Te 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 Vim para dizer que Vim para adorar-Te Vim para adorar-Te Vim para adorar-Te Aleluia Adorar-Te Vim para 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 adorar-Te